Olá, esta é mais uma edição do programa A Diocese na TV, trazendo para você os principais acontecimentos dos últimos dias na Diocese de Campina Grande. Festa da Padroeira de Campina Grande terá início no final de novembro. Pastoral familiar será implantada naquelas paróquias que ainda não possuem a pastoral. Pastoral da pessoa idosa comemora 16 anos de fundação no Brasil. Tomou posse um novo subcoordenador do Texto dos Homens. Dom do Sênio transfere padres para outras paróquias. Padres das Foranias Cidades Sul e Sericá participam de retiro espiritual. Comissão para animação bíblico-catequética prepara uma programação especial para o ano de 2021. Dom do Sênio nomeia novo coordenador para a renovação carismática católica. Quarto dia mundial dos pobres é celebrado com vários eventos. Estas e outras notícias estarão no A Diocese na TV. Aproxima-se a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campina Grande. De 29 de novembro a 8 de dezembro acontecerá o novenário festivo com o horário a partir das 19 horas. As atividades culturais e artísticas e também as quermesses e a procissão do dia 8 não irão acontecer respeitando o isolamento social exigido para esse momento. Está prevista para o dia 8 de dezembro uma grande carreata que vai sair ali do Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes. A concentração será antes das 15 horas e às 15 horas o pessoal estará saindo em carreata para a catedral. A Pastoral da Pessoa Idosa completou no último dia 5 de novembro 16 anos de sua fundação no Brasil. E uma missa foi celebrada pelo Vigário Geral da Diocese, o padre Luciano Guedes. E a Pastoral da Pessoa Idosa acompanha 170 mil pessoas mensalmente. Através de visitas domiciliárias, de maneira bem sistemática, por meio de 25 mil voluntários em mais de mil municípios em todo o Brasil. A equipe diocesana do Terço dos Homens visitou no domingo, dia 8, a paróquia de Nossa Senhora das Dores em Natuba. E na ocasião os membros da coordenação diocesana empossaram um novo coordenador daquela área, que é o Diácono Permanente Sandoval, que vai acompanhar os terçários daquela região, precisamente nas cidades de Natuba, Umbuzeiro e o distrito de Pirauá. A Diocese de Campina Grande normalmente realiza transferências de padres após um certo tempo que eles estão nas paróquias, exercendo o ministério. E isso acontece com o intuito de atender as necessidades pastorais da igreja. Nestes últimos dias, sete padres foram remanejados na Diocese de Campina Grande para atender o bem dessas paróquias. O padre Jorge de Alagoa Nova será o paróquio da Santíssima Trindade em Campina Grande. A posse será no dia 15 de dezembro, às sete e meia da noite. O padre Antônio Nels, que está atualmente na paróquia de Fátima, irá para a paróquia de Alagoa Nova e sua posse será no dia 1º de janeiro, às sete e meia da noite. O padre Haroldo Andrade sairá de Puxinanã para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Campina Grande e sua posse está marcada para 8 de janeiro, às sete e meia da noite. O padre Antônio Araújo, que estava complementando seus estudos, fazendo especialização, vai assumir a paróquia de Nossa Senhora do Carmo em Puxinanã no dia 9 de janeiro, às nove horas da manhã. O padre Adeildo da Silva, que está atualmente na paróquia de Areal, irá para a paróquia de Santo Antônio no dia 7 de janeiro, às sete e meia da noite. O padre Danilo César, que estava conosco na paróquia do Rosário, irá para a paróquia de São José, em Areal, e a sua posse será no dia 4 de janeiro, às sete e meia da noite. O padre Jefferson Barbosa virá lá de Santa Cecília, para a paróquia de Barra de São Miguel, paróquia de São Miguel Arcanjo, e sua posse será no dia 25 de novembro deste ano, às 19h30. Em nome desses sacerdotes que foram transferidos, convidamos o padre Haroldo Andrade, que virá para a paróquia de Fátima, para ele nos dizer como está se sentindo depois da sua transferência. E eu espero realmente poder exercer essa missão de evangelizador na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde eu tenho informações de que é um povo simples, acolhedor, e é assim que eu me sinto feliz. Os padres que compõem as foranias Cidade Sul e também Forania do Sericá, participaram do retiro espiritual que aconteceu entre os dias 9 e 12 de novembro. A Comissão Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética esteve em audiência com o Bispo Dom do Sênio, foi no último dia 12, e aproveitaram para avaliar as atividades desenvolvidas pela comissão no ano de 2020, e também programar o ano pastoral de 2021 na Diocese, que será de responsabilidade desta comissão. Este grupo é liderado pelo padre Jorge Rodrigues, lá da paróquia de Alagoa Nova, e também o diácono Vanderlei, com quatro leigos, Rafael Cavalcante, Ana Lúcia, Paulo Ricardo e Everaldo dos Santos. E programando o ano de 2021, colocaram algumas atividades, algumas novidades, como o Diretório Diocesano de Catequese, um seminário de catequese, algumas lives formativas que vão acontecer neste ano. Para falar sobre isso, o padre Jorge vai nos esclarecer. A dimensão bíblico-catequética tem preparado materiais, a exemplo do Diretório da Catequese, como também preparando materiais para o acompanhamento das formações, tanto da Léxio Divina, como também dos sacramentos da Iniciação. Tem também se preocupado em visitar as foronias, o que vai continuar fazendo. Estende a tua mão ao pobre. Foi o tema da Quarta Jornada Mundial dos Pobres, comemorado no último dia 15 de novembro. O Papa Francisco, no Dia dos Pobres, provocou a Igreja para olhar, refletir, agir e rezar. E está também com os pobres. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza não cessa de nos provocar e questionar. São palavras do Papa Francisco. Na Diocese de Campina Grande, foi celebrada uma missa na Capela da Fazenda do Sol, presidida pelo padre Sérgio. Outra programação alusiva a este Dia do Pobre ocorreu hoje à tarde. Foi através de uma live que abordou o tema Estende a Tua Mão ao Pobre. Quem quiser rever esta live, basta acessar o canal no YouTube Diocese CG. Para você colaborar com os projetos da Igreja, pode fazer a partir dessa conta que aparece na tela no Banco do Bradesco. Nós agradecemos muito a sua contribuição. Faça de bom coração, de bom tamanho, a sua ajuda para a Igreja. A Diocese na TV vai ficando por aqui. Desejo a você a bênção de Deus. Boa noite. Boa noite.